Senhor, diante de tantos testemunhos que alimentam a nossa fé, venho aqui fazer a oração das causas impossíveis. Porque sim Senhor, eu tenho muita fé que o Senhor é o Deus do impossível, então eu te peço agora em nome de Jesus Todo-Poderoso, faça o impossível na minha vida, faça o impossível para que essa causa seja a ganha, que isso que eu te peço agora aconteça o mais breve possível e da melhor forma, ó Deus que abriu o mar vermelho, derrubou as muralhas e fez um morto de quatro dias ressuscitar, além de paralíticos voltarem a andar. Tenho uma causa impossível e a coloco em tuas mãos Senhor e pela minha fé creio que esta causa já está ganha em nome de Jesus Cristo. Que o mal que atrapalha saia da minha frente e saia da minha vida e que o bem que a abençoa venha sobre mim e sobre toda a minha história em nome de Jesus Cristo. Amém. Ó Senhor, Criador do mundo, tu que dissestes peça e receberás, inclina os teus ouvidos a esta humilde criatura. Na glória do teu poder, ouve a minha prece, ó amado Pai, fazei que por vossa vontade eu obtenha a graça que tanto almejo e necessito para a minha vida, a qual eu manifesto nessa hora. E que isso seja feito pelo poder do eu sou. Deus, supre agora todas as minhas necessidades. Eu sou a sua abundância e riqueza presentes em minha vida e em todo o universo. Eu sou a sua perfeição presente em minha vida e em todo o universo. Farei essa prece diariamente, sete vezes seguida, para assim receber o meu pedido, o meu manifesto. Recebo das tuas mãos, Senhor, a resposta, a minha causa impossível, sendo manifestada pela tua glória e pelo teu poder. Assim seja. E para encerrar esse momento, oro com fé e me conecto mais profundamente manifestando o Salmo 23. O Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça. Por amor do seu nome, ainda que eu ande pelo vale das sombras da morte, nada temerei, porque tu, Senhor, estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com um olho sagrado e o meu cálice transborda, Senhor. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para sempre. Amém. Respire fundo agora e receba a graça de Deus na sua vida. Confire-me dizendo, eu aceito, eu aceito, eu aceito, eu aceito. Eu manifesto, eu manifesto, eu manifesto. Eu sou, eu sou, eu sou. Amém. Assim seja. Senhor, diante de tantos testemunhos que alimentam a nossa fé, venho aqui fazer a oração das causas impossíveis. Porque sim, Senhor, eu tenho muita fé que o Senhor é o Deus do impossível. Então, eu te peço agora, em nome de Jesus Todo-Poderoso, faça o impossível na minha vida. Faça o impossível para que essa causa seja a ganha. Que isso que eu te peço agora aconteça o mais breve possível e da melhor forma. Oh, Deus, que abriu o mar vermelho, derrubou as muralhas e fez um morto de quatro dias ressuscitar, além de paralíticos voltarem a andar. Tenho uma causa impossível e a coloco em tuas mãos, Senhor. E pela minha fé, creio que esta causa já está ganha, em nome de Jesus Cristo. Que o mal que atrapalha saia da minha frente e saia da minha vida. E que o bem que a abençoa venha sobre mim e sobre toda a minha história, em nome de Jesus Cristo. Amém. Ó Senhor, Criador do mundo, tu que dissestes, peça e receberás, inclina os teus ouvidos a esta humilde criatura. Na glória do teu poder, ouve a minha prece, ó amado Pai. Fazei que por vossa vontade eu obtenha a graça que tanto almejo e necessito para a minha vida, a qual eu manifesto nessa hora. E que isso seja feito pelo poder do eu sou. Deus, supra agora todas as minhas necessidades. Eu sou a sua abundância e riqueza, presentes em minha vida e em todo o universo. Eu sou a sua perfeição, presente em minha vida agora. Ó Deus, eu sou a sua oportunidade, presente em minha vida agora. Eu sou o pleno amor, presente em minha vida agora. Eu sou o pleno amor, presente em minha vida agora. Eu sou o pleno amor, presente em minha vida agora. Eu sou o pleno amor, presente em minha vida agora. Eu sou o pleno amor, presente em minha vida agora. Eu sou o pleno amor, presente em minha vida agora. Legenda Adriana Zanotto